Quando você sente vontade de chorar Me avise que eu venho pra nós dois sorrirmos juntos Menina, quando você achar que o mundo é pequeno pra sua tristeza Me chame que eu faço ficar grande pra sua felicidade Menina, quando você sentir vontade de amar Me chame que eu venho amar você Eu venho sim Quando você sentir que está tudo acabando Me chame que eu venho ajudar você A reconstruir Menina Chame logo eu venho sim Eu venho sim Chame logo eu venho sim Eu só quero te ver feliz Se você estiver precisando ouvir de alguém Eu te amo Me chame que eu digo a qualquer momento e com sinceridade Menina Se você precisar de companhia naqueles dias tristes e nublados Eu farei seus dias lindos e ensolarados Menina Quando tudo estiver ou do escuro E na dúvida E na dúvida Me chame que eu faço ou do escuro todo Claridade Menina Quando você sentir vontade de amar Me chame que eu venho amar você Eu venho sim Quando você sentir que está tudo acabando Me chame que eu venho ajudar você A reconstruir Menina Chame logo eu venho sim Eu venho sim Chame logo eu venho sim Eu só quero te ver feliz E aí